Olá, eu sou o professor José Belino Placa e nós vamos iniciar hoje a videoaula número 4 de aprendizado de máquinas. Nós vamos falar hoje com um pouco mais de detalhes sobre algoritmos de regras de classificação. Na aula passada a gente viu estratégias e algoritmos de regras de classificação. Lembrando que a nossa tarefa que nós estamos vendo tanto com árvore de decisão, que já foi objeto de aulas anteriores, quanto regras de decisão, é uma tarefa de classificação, ou seja, eu tenho um conjunto de dados iniciais e eu preciso classificar esses dados em classes que me ajudem a tomar uma decisão relativa a um determinado problema. Uma área de aplicação poderia ser a área financeira. Eu tenho várias informações sobre um cliente do sistema financeiro que quer realizar algum empréstimo e eu preciso saber se esse cliente vai ter o crédito aprovado ou não. O crédito aprovado é a classe positiva e o crédito não aprovado é a classe negativa. Então esses sistemas eles servem para que a partir dessa classificação eu possa evidentemente tomar a decisão correspondente. Bom, na aula de hoje nós vamos seguir os seguintes tópicos. Vamos falar sobre regra como representação do conhecimento, falar sobre os sistemas baseados em regras, os tipos de encadeamento usado pelos sistemas, o tratamento de conflitos, o encadeamento para frente e o encadeamento para trás, chamado de o encadeamento para frente de forward chain e o encadeamento para trás de backward chain. Vamos falar sobre os sistemas especialistas que é uma área de aplicação, de regras de classificação. Vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo RET, sobre a plataforma Clips e o XPAT Cinta. Bom, as regras são utilizadas já de uma maneira há muito tempo, uma forma clássica da representação do conhecimento. Uma regra do tipo, se uma dada premissa, então a conclusão, ela é simples de entender. Uma vez tendo essa regra, eu já automaticamente deduzo que para eu poder chegar na conclusão, eu preciso ter as premissas satisfeitas e com isso eu consigo classificar situações que vão surgindo. Um exemplo, se o carro não ligar, então o problema pode estar no sistema elétrico. É uma forma de classificação, nesse caso ela ainda não é conclusiva. Eu tenho uma conclusão que ainda vai depender de outras situações. Se o problema pode estar no sistema elétrico e a voltagem está abaixo de 10 volts, então a falha bateria é ruim. Então agora eu acrescentei uma regra que se utilizou da informação da regra anterior e ela já chegou a uma conclusão final, ou seja, se eu pensar numa árvore de decisão, eu cheguei numa folha da minha árvore de decisão. Então, os sistemas baseados em regras, eles vão utilizar essa estrutura para chegar às conclusões. A gente pode enxergar nesse esquema aonde que eles se situam, o objeto de estudo da aula de hoje. A gente pode pensar na IA como abrangendo todos os sistemas que tentam de alguma maneira replicar o comportamento inteligente. Dentro da IA, eu ainda tenho uma outra área, que seria um sistema baseado em conhecimento, onde eu tenho uma divisão bem clara entre o conhecimento e o raciocínio empregado para resolver o problema de acordo com aquele conhecimento. E, finalmente, os sistemas especialistas, aonde é uma sub-área dos sistemas baseados em conhecimentos, mas aonde o conhecimento vem do especialista. E aí a gente vai ver que tem toda uma série de etapas nessa tarefa de obtenção desse conhecimento do especialista, aonde nem sempre é uma tarefa, digamos, trivial. Bom, a gente pode pensar num sistema baseado em regras, num esquema mais de alto nível, onde eu tenho usuário e vai ter uma interface onde o usuário vai interagir com o meu sistema, colocando as situações que ele quer, que ele sabe que ocorreram, para ele poder ter algum retorno. E lá no núcleo do meu sistema especialista, eu vou ter uma base que vai relacionar os fatos que são observados, que normalmente vão ser informados pelo usuário. pensar no sistema médico, o usuário vai informar que o paciente tem colesterol alto, que o paciente tem histórico familiar, que o paciente tem uma taxa de glicemia igual a tanto e assim por diante. Esses seriam os fatos. E eu tenho um conjunto de regras que já foram, obviamente, extraídas, através do processo de extração de conhecimento de um especialista, e que eu vou usar essas regras, esses fatos, com um mecanismo de inferência, que é o meu núcleo, do meu algoritmo, para retornar as indicações para o meu usuário. Então, é assim que funciona um sistema baseado em regras, onde esse sistema vai fornecer essas recomendações, esse diagnóstico, para que o usuário possa tomar uma decisão. Nesses sistemas, eu tenho dois tipos de encadeamento, como foi dito lá no início. O encadeamento para frente e o encadeamento para trás. Normalmente, o encadeamento para frente, ele é disparado nos algoritmos, quando eu quero chegar a uma conclusão. Então, eu parto das informações conhecidas para chegar a uma conclusão. E o encadeamento para trás, é quando eu quero, normalmente, justificar uma dada situação. Então, eu quero justificar ou explicar por que uma dada decisão foi tomada. Então, nesse exemplo que aparece aí no slide, vazamento no banheiro deve ser por quê? Porque a cozinha estava seca e o hall está molhado. Então, eu vou, a partir da identificação da minha conclusão, ver as possibilidades que levaram a chegar àquela conclusão. Então, normalmente, o encadeamento para trás, que vai do objetivo da meta até os dados, ele é usado, normalmente, para se explicar uma decisão ou justificar. Enquanto que o encadeamento para frente, ele utiliza as informações para chegar à conclusão. Bom, num sistema baseado em regras, vai ser muito comum, nas aplicações práticas, eu me deparar com conflitos. Ou seja, qual regra eu vou aplicar? Tenho mais de uma regra a aplicar. Então, nesses casos, uma das estratégias é atribuir níveis de prioridade, ou seja, eu tenho uma regra com maior prioridade, então, sempre que houver um conflito entre ela e uma outra regra, é ela que vai prevalecer. E tenho uma outra estratégia que busca atribuir essa prioridade para a regra mais longa, considerando que ela é uma regra que atende melhor ao meu conjunto amostral. Bom, então, falando um pouco mais especificamente do encadeamento para frente, aquele encadeamento onde eu parto de um conjunto de fatos iniciais para chegar a uma dada conclusão. A conclusão seria o nó folha de uma árvore, como está representada aqui. Essa estratégia tem três etapas. Primeiro, eu preciso buscar as informações. Eu preciso que o usuário forneça esses atributos iniciais com os quais eu vou iniciar a minha busca. Depois eu vou fazer a fase de casamento, ou seja, com aqueles dados, quais regras eu devo utilizar? Obviamente, as regras que têm como consequente aqueles dados informados, que são as regras onde eu vou poder fazer essa unificação daquela informação e disparar a regra. E depois, se houver necessidade, eu preciso fazer o tratamento do conflito, como a gente já viu. Bom, o encadeamento para trás, eu parto da hipótese aos dados, então eu quero justificar, eu quero explicar uma determinada escolha, então eu vou do nó folha e vou subindo na árvore, onde eu vou acrescentando as justificações porque eu tomei aquela decisão. Normalmente, esses sistemas que buscam fazer essa justificativa, eles acabam travando como se fosse um diálogo com o usuário para poder, com a interação com o usuário, o usuário aceitando aquelas justificativas, porque eu posso ter mais de um caminho para chegar até ao término da minha pesquisa, ele vai aceitando aquela justificativa, eu vou acrescentando aquelas justificativas ao meu conjunto de explicações. Um sistema muito comum que utiliza essa técnica é o sistema, mas sim, que também tem muitas referências que vocês podem localizar facilmente em buscas pela internet. Bom, aí a gente chega nos sistemas especialistas. Bom, a gente define o sistema especialista como aquele que utiliza o conhecimento humano para resolver problemas que normalmente requeririam a presença de um especialista. Isso é muito comum na área médica, onde muitos médicos especialistas fazem seus diagnósticos, fazem suas prescrições, baseados em um conjunto de conhecimentos que eles acumularam ao longo dos anos. Não é simplesmente um conhecimento que está em um determinado livro. Aquele conhecimento do dia a dia, aquele conhecimento experimental que aquele profissional teve, que isso torna um especialista, muitas vezes de destaque na sua área, que foi sendo obtido ao longo do tempo. Então, adquirir o conhecimento desse especialista para implementar um sistema que possa fazer o papel desse especialista em algumas situações, é a tarefa de construção do sistema especialista. E para que serve um sistema especialista? Bom, para que algum não especialista, que não tenha todo aquele conhecimento especialista, possa realizar parte daquela tarefa. Então, ele capacita não especialistas, ou serve até de uma assistência para o próprio especialista, uma vez que ele muitas vezes não tem o conhecimento que abrange toda aquela área, e também serve como um repositório valioso, para que a empresa, a organização, possa fazer os seus processos de análise, inferências, prognósticos e tomadas de decisão. Bom, só que um sistema especialista, na verdade, ele envolve uma série de pessoas na sua construção. Então, eu, obviamente, eu parto do especialista, do profissional que detém o conhecimento, mas normalmente eu tenho que ter a figura do engenheiro do conhecimento, que é aquela pessoa que vai fazer interação com o especialista para poder extrair esse conhecimento, representar esse conhecimento da forma adequada, e aí muitas vezes ele vai ter que utilizar uma linguagem para representar esse conhecimento, e aí vai entrar um outro profissional que vai construir a ferramenta do sistema especialista. E eu tenho também toda uma equipe de suporte que vai atuar nessas etapas, que vai também proporcionar que se tem uma interface amigável, uma interface de fácil utilização, para que o usuário final possa se utilizar daquele sistema, onde esse usuário pode ser uma pessoa que não é especialista, muitas vezes é isso que acontece, mas ele tem que ter uma interface que permita que ele possa usar o sistema e chegar às conclusões que um especialista chegaria, ou costuma chegar no seu dia a dia de trabalho, na sua rotina de trabalho. Então a gente pode ver a arquitetura de um sistema especialista como o especialista que vai fornecer o conhecimento, o engenheiro do conhecimento que vai formatar esse conhecimento, da forma que o sistema possa tratá-lo, o usuário que vai interagir com o meu sistema especialista, e no meu núcleo do meu sistema especialista, eu vou ter a base de conhecimentos, que é formada pelo conjunto de fatos observados, pelas regras que foram construídas a partir do conhecimento do especialista, uma máquina de inferência, que vai ter a estrutura do algoritmo que vai fazer o encadeamento para frente, se eu quiser chegar a uma conclusão, ou o encadeamento para trás, se eu quiser dar uma explicação, como a gente viu, uma memória de trabalho que vai registrar esse passo a passo, da interação que vai sendo feita, e uma interface que vai me retornar o resultado desejado para o meu usuário final. Então uma outra forma de a gente ver também, de uma maneira mais pitoresca, as pessoas envolvidas no sistema especialista, a gente tem que destacar então o especialista, que é quem detém o conhecimento, o engenheiro de conhecimento, que é aquele que vai construir a minha base de conhecimento, da forma adequada, o implementador, que vai fazer a construção das interfaces, das telas do meu sistema, e o usuário, que é aquele que vai utilizar daquele sistema para a tomada de decisão. Bom, vamos ver um exemplo. Então a gente já viu que a arquitetura do sistema especialista, ela tem uma memória de trabalho que vai registrando as interações feitas pelo usuário, a minha máquina de inferência, que é o próprio algoritmo, que vai fazer a aplicação das regras, com o encadeamento para frente ou para trás, como a gente já viu, a base de conhecimento, que tem o meu conjunto de regras, aonde eu tenho lá as regras que foram extraídas do meu especialista. Então, no exemplo, imaginando num passo inicial, a interface pergunta para o usuário se o carro dá partida, e o usuário responde sim. A partir daí, eu faço um casamento para encontrar uma regra que tenha essa condição nela, carro dá partida ou não, para ver qual é o consequente, a conclusão dessa regra. Então, eu achei uma regra na minha base de regras, o carro não dá partida, a regra vai retornar que o problema pode estar no sistema elétrico. Então, eu ainda não cheguei no nó folha. Então, a partir daí, eu vou buscar com esses novos fatos, porque eu sei agora, eu tenho duas informações, que o carro não dá partida e o problema pode estar no sistema elétrico. Eu vou encontrar uma nova regra, que vai me dizer o seguinte, se a voltagem da bateria está abaixo de 10, uma vez que o carro, que o problema pode estar no sistema elétrico, então, o problema é a bateria. E aí, eu cheguei numa conclusão. O usuário respondeu que a voltagem está abaixo de 10, então, eu tenho uma nova regra agora, que com esses fatos, eu consigo chegar a uma conclusão final para retornar para o meu usuário. Então, o que consiste um sistema especialista? Ele vai adquirindo fatos, busca as regras, até que eu chegue numa conclusão, chegue numa folha, e possa retornar ao usuário a explicação que ele estava desejando. Nesse exemplo aqui, a gente utilizou um encadeamento para frente, a partir dos fatos iniciais, até chegar à conclusão final. O algoritmo RET é uma forma de implementação, foi proposto pelo Dr. Charles Foge, para sistemas especialistas, ele usa também encadeamento para frente. Então, nesse exemplo aí, eu tenho essa minha base de regras iniciais, AX e BX e CY, então, eu adiciono a informação DX, e eu tenho as outras regras que estão descritas aí embaixo. Na minha memória de trabalho, seriam os dados imputados pelo usuário, por exemplo. Então, eu sei que para o meu atributo A, eu tenho o valor 1, então, eu tenho o A1, tenho também o A2, o B2, o B3, o B4, o C5. Então, o primeiro passo é o casamento. Dada essas informações, quais regras eu posso disparar? Bom, eu estou vendo lá que se AX e BX, eu tenho o A2 e o B2, ou seja, eu tenho duas, o mesmo valor, tanto para A quanto para B, e se eu tiver um terceiro valor para C, e eu tenho o C5, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o DX, ou seja, o D com o valor igual a A e B. Então, eu adiciono o D2 na minha regra. Daí, eu parto para a próxima regra que eu posso utilizar, eu tenho AX, BY e DX, eu adiciono o E. Então, agora eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho o D também, vou adicionar o E. E, finalmente, se eu tenho o A, o B e o E, eu deleto o A. Então, o resultado é que, na configuração final, eu adicionei o E, adicionei o D e deletei o A, seguindo esse encadeamento de regras. Bom, o CLIPS, ele é, na verdade, uma plataforma para desenvolvimento de sistemas especialistas, desenvolvida em C, que é muito fácil de usar, e por conta de utilizar a linguagem de C, tem bastante portabilidade, então é um marketplace para desenvolvimento de sistemas especialistas, normalmente utilizado, evidentemente, em pesquisas na área de ensino, mas é uma excelente referência para se construir um sistema especialista. E, finalmente, o Expert Cinta, é um sistema especialista, já bastante antigo, mas ainda muito referenciado, ele foi desenvolvido no projeto de pesquisa pela Universidade Federal do Ceará, infelizmente ele foi descontinuado, mas os códigos, fontes e o aplicativo continuam disponíveis, nos links, o material de apoio vocês vão ter. O Expert Cinta já traz um exemplo sobre pragas em implantações, e qual é o resultado que se deve tomar com relação às possibilidades de tratamento dessas pragas. Aí está a tela inicial do Expert Cinta, onde eu tenho a possibilidade de construir regras, colocar os valores dos meus atributos, as conclusões que eu quero chegar, e também as telas de interface que vão fazer as perguntas para o usuário, e na medida que ele for respondendo, eu vou disparando as regras, utilizando o encadeamento para frente, o forage chain, para chegar a uma conclusão. Aqui estão algumas telas do Expert Cinta, então eu posso ver tanto o meu conjunto de regras, quanto a sequência que foram disparadas dessas regras, e a explicação que está sendo dada para cada uma dessas regras. O Expert Cinta também permite que a gente associe a cada regra um fator de confiança, então eu tenho regras que vão ter fator 100, ou seja, eu posso considerar que em 100% dos casos ocorre aquela situação, outras que vão ter um valor de confiança menor um pouco, 90%, 80%, onde isso também vai ser considerado para obtenção da conclusão final. Então, são exemplos de aplicações, de implementações de sistemas especialistas, inclusive na aula seguinte, nós vamos exatamente utilizar um desses para resolver uma situação prática. Então, ficamos por aqui, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho